Família Let's Play, muito obrigada por todas essas mensagens, viu? Valeu mesmo! Pessoal, e já deixa seu comentário aqui embaixo que ele pode aparecer no próximo vídeo! Você já conhece nossos outros canais? Pedro Let's Play Games e Dad Let's Play? Inscreva-se para fazer parte da Família Let's Play! What's up? Hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo de troca de figurinha! Então, antes de começar o vídeo, já deixa o like aí embaixo, que isso ajuda muito o canal! Então, depois a gente vai, 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 depois a gente vai! Então, bora lá! Enquanto então, hein? Então, então! É, então, então, então! Pedro Let's Play! Ok! Chegamos aqui pra mais uma troca de figurinhas, tá bem cheio! A gente achou que não estaria cheio, porque o tempo tá meio chuvoso, tá friozinho, mas tá cheio! O Pedro até combinou de encontrar um amigo dele aqui, o Matheus, vamos ver se ele já tá! E faltam poucas figurinhas, hein, Pedro! O Pedro tá com um papelzinho pequeno aí, com o número de figurinhas anotado! Vamos ver o que a gente vai conseguir hoje aqui! Vamos ver o que a gente vai fazer! Conseguiu mais? Só falta uma pra eu completar! Só falta mais uma pra completar das figurinhas normais, né? Daí vão faltar algumas douradas só, mas tá bem pertinho mesmo! Agora o Pedro está em busca da 241 só! Completou, Pedro? Completei! Conseguiu a última que faltava da Simples! Agora estão faltando só algumas douradas que a gente pediu e tá esperando chegar! Então, vamos continuar aqui! E essas são as figurinhas que a gente ganhou! Isso aí! Conseguimos essas figurinhas na troca! E o que a gente vai fazer também? Um tour no álbum! Vamos fazer um tour pelo álbum! É! Mostrar como é que tá o álbum do Pedro! E aqui, pelo que eu vejo, eu completei bastante aqui! Deixa eu ver! Completei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete! Completou algumas seleções? Sete! Caraca, então vamos lá! Mas duas não são seleções! Ah, é! Completou a página de estádios e de símbolos ali, né? Aham! Então, vamos lá? Vamos! Vamos lá! Então, deixa eu... Vou deixar até assim, ó! Deixar assim, pra galera ver! Vamos! Em qual página? Dos estádios? É! Dos estádios! Olha só, pessoal! Como que tá a página dos estádios? Falta só a número 14, que foi a que a gente conseguiu na troca! Olha só que bonito! E o Pedrinho vai colar! Cola aí! 14! Muito bem! Completou os estádios! Olha que bonito que ficou! Olha os estádios da Copa! Tá pertinho de começar a Copa do Mundo! A galera vai jogar nesses estádios aqui, ó! Muito legal! Então, próxima página! São símbolos das cidades! Falta só 23, que o Pedro vai colar agora! Ó! 23! Tcharam! Eita! Eu passo aqui e já! Aí! 23! Aqui, ó! 23! É uma bola que tem uns países, né? Algumas torres famosas! É! Uma bola com algumas construções, né? Da cidade! Deve ser umas construções dessa cidade aqui! Olha só! Mas vamos completar a Rússia! Vamos completar a Rússia? Aham! Olha como é que ficaram aqui as cidades! Completinho! E vamos lá para a Rússia! 34! Opa! Ali, ó! Rússia! Opa! A Rússia já está... Completa agora, já! Faltam só dois jogadores e aqui! Conseguimos dois! Agora vamos ver que seleções vamos completar! Então, tava sete, seis, cinco! Vou completar cinco já! Caraca! Olha lá! Olha lá, pessoal! A Rússia está quase completa! Faltam dois jogadores e o Pedrinho conseguiu os dois, né? É! Então, beleza! Ok! Toma aqui! Ó, esse daqui é aqui e o goleiro é ali! Vamos colar juntos? Vou! Beleza! Até agora nenhum alerta de craque! É, até agora nenhum craque! Nenhum craque que conseguimos! Vamos ver se tem algum craque nessas figurinhas aí, né? É! Se você avistar algum, você liga o alerta, tá? Tá! Você liga o alerta! Ui! Quer que eu jogue lá? Certo, certo! Errei! Assim, ó! Pera! Errei! Agora eu posso servir, ó! Um, dois, três e... Acertou! Nossa! Pera aí! Vamos! Egito! Ó, deixa eu mostrando pro pessoal como é que tá, então, né? Aqui, ó! Arábia Saudita! Egito! Faltam dois jogadores! Tem os dois aí? Sim! Então vamos completar o Egito também agora! Que legal! E o Egito tem o Egito tem o Salá! Salá! Ó, esse aqui é o 89! E esse aqui é o 75! Cola aí que eu colo aqui! Lá vai! E o Egito é o Egito completo! E o Egito é o Uruguai! Egito completo! Galera, olha que legal! O Uruguai só falta três! Só três? Aham! E completamos! Ó, Uruguai! 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 Já tem a dourada! Faltam três jogadores que conseguimos nas trocas, né? Caiu um! Caiu um! Pega lá! Desce! Resgatou! Pronto! Boa! Alerta! 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 Luiz Soares! Luiz Soares! Olha só, pessoal! Luiz Soares! Crack! Ele joga demais! Joga demais! Joga no Barcelona! E é da seleção do Uruguai! Ó, vou colando o goleirão aqui, ó! Beleza? Tananana! Completei mais um! Mais uma seleção! Olha o Uruguai! Completinho agora, galera! Alerta! Alerta! Alerta de crack! Mais um? Alerta? Mbappé! Mbappé? Mbappé! Conseguiu um Mbappé! Faltou o quê? Ó, da França, faltam três, mais uma dourada! A dourada a gente ainda não conseguiu! As douradas... Então a gente vai completar quatro! É! Ó, as douradas, pessoal, nós fizemos um pedido e vão chegar pelos correios daqui uns dias! Porque faltam poucas douradas aqui, alguns escudos de seleções... O do Peru eu sei que a gente completa! É mesmo? É que a gente tem! Então, pessoal, faltam pouquinhas douradas e elas vão chegar pelos correios! Se vocês querem que a gente grave colando, recebendo essas douradas e colando e completando o álbum, deixa um monte de like aí, beleza? Pra gente saber! É uma explosão de like! Uma explosão de like e escrevo assim, completando o álbum nos comentários! Completando o álbum! Ó, vamos pra próxima seleção aqui? Peru! Seleção do Peru, tem dois jogadores faltando... Completamos! Dois jogadores faltando e vai ficar completa! Vamos colar juntos? Vamos! Beleza! E agora eu vou mostrar como é que tá o álbum aqui, mais ou menos, pro pessoal, fazendo um tour... Olha só! Dinamarca, falta só a dourada... Jogador e a gente já tem... Argentina, do Messi... Do Agüero... Islândia... Croácia... Croácia... Falta só a dourada... Croácia... Nigéria... Nigéria... Brasil... Brasil... Suíça... Costa Rica... Costa Rica... Sérvia... Sérvia... Alemanha... Alemanha... Que tem o... O Neuer... E o... Famoso... Tananana... Tananana... Sané... Sané... Toni Kroos... Qual mais? Thomas Miller... Ozil... Tem um monte... Alemanha... Alemanha é uma das favoritas... Ó... México... 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 Suécia... Completa... Coreia do Sul... Completa... Bélgica... Que tem o... Kevin De Bruyne... Kevin De Bruyne... Panamá... Tunísia... Inglaterra... Ei... Calma... Que a Inglaterra tem um favorito... Meu... Harry Kane... Harry Kane... É um dos favoritos do Pedro... Tem o Harry Kane... Polônia... Tá... Quase no fim... Ó... Senegal... Colômbia... Japão... Que é o último... Que é o último... E agora vamos... Nas... Legends... Olha só... Só falta dois... Faltam só duas Legends... A da Itália... E a da Alemanha... E a gente já tem até o Pelé... Aqui ó... Isso aí... Temos o Pelézão ali ó... O Pelézão... E é isso aí né... É... Então... Espero que tenham gostado... Se você gostou... Dá um... Tchau pro like... E... Tchau... Tchau... Valeu... Tchau... 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 Deixa eu ver... O Pelézão vai mostrar aqui... Os pokémons que ele pegou...